Sr. Presidente, antes de usar a palavra, eu pediria a V. Exª, se seria possível me permitir uma questão de ordem. Eu levanto a questão de ordem para dizer que, com toda sinceridade, não é possível continuar a reunião como nós estamos fazendo até agora. Nós estamos numa reunião das mais importantes, das mais sérias. Vamos decidir o futuro de quem será o nosso futuro presidente do Senado. O Brasil inteiro está acompanhando e nós estamos aqui numa reunião que, com toda sinceridade, ou é uma reunião festiva, ou é uma reunião... Não sei qual é o espírito dessa reunião. Eu, sentado ali, e todas as pessoas com quem eu conversei, ninguém sabe nada do que foi falado aqui. Ninguém ouviu nada. Eu desafio algum colega que se levante e diga, eu ouvi o senador tal dizer isso. Não aconteceu nada. Mas, com toda sinceridade, esse é o Senado da República. Essa é a sessão mais importante que nós temos. É uma decisão da maior importância. Se fosse tranquila, serena, não, é um candidato só, não tem problema, tudo bem. Nós não temos do que conversar, não temos por que ouvir. Vamos conversar, porque nós já temos o voto feito. Esse chato está lá falando. Mas não, é uma polêmica séria. Eu tenho algumas questões a falar ao meu líder candidato e gostaria que ele pudesse ouvir. Que ele pudesse ouvir, porque da maneira que o que está, não dá para ouvir. Ninguém consegue ouvir nada. Senador Pedro de Moura, atendendo a Vossa Excelência, uma vez mais, faço um apelo a todos os presentes para que se mantenham silenciosos, para que o orador possa ser ouvido. Isso aí. Talvez um pouco mais de entusiasmo, presidente. A Vossa Excelência falou muito tranquilo. Tem que ser mais... O ambiente... A coisa tem que ser mais duro. Infelizmente, eu não tenho o temperamento de Vossa Excelência. Agora o senhor marca meu tempo lá, não é, senhor presidente? Antes era questão de ordem. Já marquei mais um minuto. Agora está. Por amor de Deus, eu peço silêncio, porque o assunto é muito importante. O senador Renan é das pessoas mais competentes, mais responsáveis. E não é por nada que ele vem se mantendo no brilho e na liderança da Casa ao longo de governos. Desde o presidente Collor, seu líder. Posteriormente, no governo do Fernando Henrique, lá na oposição, ministro. No governo do Lula, a mesma coisa. E agora, a mesma coisa com a presidente Dilma. Então, é uma pessoa que realmente tem prestígio, tem credibilidade e tem respeito. Não discuto isso. Eu quero discutir apenas a situação que nós estamos vivendo. Houve um momento na legislatura passada que, por razões as mais variadas, se abriu o inquérito quanto o senador líder do MDB. Com relação a questões pessoais dele, isso foi parar lá na Comissão de Ética. E a Comissão de Ética decidiu pela cassação do mandato do nosso ilúcio Renan. Veio para o plenário, em meio àquela discussão, caça ou não caça, o presidente do Senado, o senador Renan, teve uma atitude de grande compreensão e inteligência. Renunciou ao mandato. E ele que ia ser cassado, estava sendo os números garantidos, no momento em que ele renunciou ao mandato, houve uma troca. Ele renunciou ao mandato de presidente do Senado, mas manteve o mandato de membro do Senado. E aí a questão foi o entendimento de alto nível. Vamos esquecer, passou a questão que está lá, ele continua senador e continuou um grande senador. Mas agora, voltar, está voltando tudo de novo. Agora nós estamos em véspera de eleger presidente do Senado, um ilúcio senador, que o procurador-geral da República fez uma denúncia ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E está na mão do presidente do Supremo Tribunal Federal a decisão de denunciar o presidente do Senado, eleito presidente do Senado, por uma série de crimes da maior responsabilidade. Mas como é que nós vamos fazer isso? Seria o caso de suspender essa reunião? Seria o caso de se debater de alguma maneira? Mas esse confronto do Senado se reunir e eleger para presidente do Senado, um ilúcio senador que está sendo processado pelo procurador-geral da República perante o presidente do Supremo Tribunal. Ele se elege hoje, em quarta-feira ou quinta-feira, o procurador, o presidente do Supremo aceita a representação e inicia-se um processo lá. E iniciando um processo lá, no Supremo Tribunal, vai iniciar um processo aqui, é evidente, que vai se mandar para a Comissão de Ética um debate sobre essa matéria. Vamos repetir o filme que já aconteceu, mas numa hora que nem esta, em que nós tivemos de um lado um momento histórico, no final do seu governo, presidente, que foi a aprovação da ficha limpa, que revolucionou e está mudando até hoje o esquema e nós vamos verificar nas próximas eleições. Foram milhares de candidatos que não foram candidatos porque sabiam que se fossem, se iam postos para fora pela Comissão, pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram outros candidatos que foram impugnados. E, por outro lado, foi o Mensalão. Mensalão que é uma página histórica importante e eu quero salientar, no meio de tantas coisas que se fala do Mensalão, uma que me parece importante, o Mensalão foi decidido por um Supremo de dez senadores, dez ministros do Supremo, onde dos que decidiram, oito foram indicados pelo Lula e pela Presidente. Então, isso é uma análise da maior importância. Oito, oito ministros que decidiram contra os membros, decidiram contra o Presidente, decidiram eleitos por ele. Então, são homens que merecem o respeito e que merecem a compreensão. Pois, nesse momento, em que nós vamos fazer, elegeu um novo presidente com a responsabilidade de tentar mudar o esquema da nossa onda, da nossa linha, nesse momento, voltar a esse debate com relação ao Presidente Renan, Eu não tenho a intimidade com o Renan, porque o nosso estilo é diferente. Mas se eu tivesse, eu dizia não te metem nessa, Renan. É muito mais importante para ti ficar na liderança. O fulano do Supremo Tribunal disse isso, o belutrano do Supremo Tribunal disse aquilo, Baixada de Diligência, a Comissão de Ética fez mais não sei o quê. Eu acho com toda a sinceridade, e disse isso ao longo do tempo, quando falaram e me convidaram, inclusive, para participar, para eu ser candidato, eu digo de jeito nenhum. Não sou candidato, não penso em ser candidato, porque se eu fosse, daria a entender que eu tenho alguma coisa de pessoal. Não tenho. Não tenho nada de pessoal com relação ao senador Renan, que sempre tive as melhores provas de consipatia. Não tenho nada de pessoal. E não tenho nada de interesse pessoal em buscar isso. Eu apenas acho que seria um momento importante para o Senado, Presidente. Para a V. Exª, que depois desse tempo todo se prepara, eu ainda não sei se vai deixar de ser candidato ao Senado, mas se prepara para ser presidente da Academia Brasileira de Letras, é importante para a V. Exª, deixar o Senado tranquilo, sereno. disser, olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu tenho a vitória, a minha vitória está garantida, eu vou ganhar, mas acho que contribuo mais. Eu, que já fui presidente duas vezes, que já tive capacidade e competência para realizar, nesse momento eu dou o meu sacrifício, eu dou o meu nome e digo, eu não sou candidato. Eu acho que seria o gesto mais bonito, mais bonito na sua biografia e na história desse Senado. Por isso eu lhe falo, afelo de irmão, de coração. Eu não vim aqui buscar o estilo que eu poderia buscar, de atacar, de fazer isso, de fazer mais aquilo, mais aquilo. Não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando na situação que está aí, que está colocada aí. E a situação que está colocada aí é nós criarmos uma crise entre o presidente do Senado e o presidente do Supremo. O presidente do Supremo aceita a representação do procurador-geral da República. Aceita. Abre a denúncia. Começa a denúncia. Não há dúvida que se ele fizer isso, se tiver uma denúncia... Eu sei, senhor presidente. Por vossa excelência, mas os outros colegas que não tiveram o prazo de vossa excelência, e eu peço a vossa excelência para concluir. Claro. Porque temos outros oradores. E eu já encerro. Os outros colegas vão ficar contentes porque eu tenho pressentimento que esse silêncio vai continuar para eles. é melhor do que o que acontecia antes. Valeu, senhor presidente. Eu faço um apelo, senhor Renan. Meu amigo Renan, eu faço um apelo de irmão por irmão. Vossa excelência praticará um gesto que ficará marcado na sua biografia. Na sua biografia, se vossa excelência disser. Não, tudo bem. Vamos escolher um nome, vamos ver quem será, como será, e vamos fazer uma plataforma de desenvolvimento do Senado. Eu vejo na biografia apresentada por vossa excelência que nós lemos hoje a imensidão de coisas que vossa excelência fez. Isso é verdade. TV Senado, a multiplicação, o andamento do Congresso sobre a presidência de vossa excelência. Tem muita coisa... Já que eu acho que é. Tem muita coisa... Obrigado.